E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês Hoje é dia 2 de junho de 2016 e eu trazo o seguinte O uísque é o melhor amigo do homem, ele é o cachorro engarrafado Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, inscreve no canal Uma tira vídeo nas suas redes sociais, um beijo, uma ótima semana, fica com Deus, tchau!